Fala aí pessoal da Conexão TV Web, estou aqui com o meu livro em mãos, estou aqui em Kyoto, no templo lindo, um lugar sensacional e estou aqui para falar um pouco de como foi o lançamento do meu livro aqui no Japão, para a comunidade brasileira foi um lançamento que realmente me deixou um pouco tenso, porque eu não sabia como ia ser a receptividade das pessoas como ia ser o evento, mas foi muito legal, eu confesso que foi acima das minhas expectativas o carinho das pessoas, a receptividade, a aceitação do livro tem sido muito legal e eu estou muito feliz com isso, estou realmente vivendo um momento muito especial na minha carreira, na minha vida e eu sempre falo que não é um momento só meu, é um momento meu e de todas as pessoas que acompanham e acreditam no meu trabalho eu trago vocês comigo sempre, vocês vieram comigo nessa viagem, faço questão de registrar tudo o que eu estou vivendo porque eu quero que vocês participem disso, porque vocês fazem parte dessa conquista então como vocês fazem parte de tudo isso, eu não poderia deixar de convidar vocês para o lançamento do meu livro aí no Brasil, que vai ser em Pouso Alegre, na minha cidade do coração, no Marques Plaza Hotel a partir das 7h30 da noite, dia 24 de novembro, uma sexta-feira espero vocês no lançamento oficial no Brasil, desse livro aqui, olha que eu tenho certeza que já está mudando a vida de muitas pessoas, né então espero vocês lá, a partir das 7h30, no dia 24 de novembro, no lançamento oficial desse livro aí no Brasil, beleza? no Marques Plaza Hotel, com Pouso Alegre em Minas Gerais e é isso aí, gente, fiquem com essa vista maravilhosa aqui, olha